A roba não pode parar Parará, parará A roba não pode parar Parará, parará A roba não pode parar Five, o que acontece aqui Deve ficar somente aqui Oi, meu nome é Raimundo Júnior Ai meu Deus, que diabo de nome feio é esse? Olha, eu até entendo Todo mundo quer ser uma serpente Mas aqui não vai dar pra você fazer o teste Por quê? Porque a gente já tinha duas vagas E elas já foram preenchidas Tudo bem, eu vou fazer o concurso Oi? Você sabe cantar? Sei Ah, é, então Boa sorte Eu e as minhas vamos até emana energias positivas Pra que você consiga A Jéssica vai entregar a saia pra vocês Vocês ainda não são dignos de usar o nome serpente no peito Ei, não olha pra ele Muito bem Isso, não olha pra ele Você tá gárida? Não Ó, Júnior Porque a gente não aceita pessoas luxúrias no nosso time É, e você tem que emagrecer Tá muito gorda O suco da Tops resolve Empresa, doutor Aqui Obrigada Nossa, Clavinha Que cabelo horrível Passa uma chapinha nessa jumba Tô tentando, Saini Só que toda vez Dói muito Na verdade eu queria usar mesmo o cabelo como ele é Então usa, Clavinha Você tá louca, Carla Olha esses cabelos Amiga Como sua amiga Eu te aconselho a dar um jeito nisso Eu já disse, Saini Eu tô tentando Só que toda vez que eu tento fazer escova e chapinha Dói muito Eu perco todo o meu tempo Quando eu saio de manhã A umidade estraga tudo É como se eu não tivesse feito nada Amiga Para de drama Pega isso E passa louco Eu tô indo Você tem que ficar bonita Você tem que ficar bonita Você tem que ficar bonita Você tem que ficar linda Para com isso, Clavinha Olha pra mim Olha pra mim Seu cabelo é lindo Você é linda desse jeito Olha no espelho Olha o que você tá fazendo com você Você não precisa passar por isso Foda-se os outros Seu cabelo é lindo Eu queria ver se precisasse o meu cabelo Não pensei Mas Todo louco aí Você não tem que se importar Que os outros vão pensar de você Mas e os filhinhos? Não interessa que eles vão pensar de você Só você tem que se agradar Você fica linda Para você E você fica linda E você fica linda assim Verdade É Obrigada 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 Amigo, a foda, tudo bem com você? A gente viu que nem conversou, cara. Ai, mas é porque eu nunca te vi sem camisa. Scarlett! Meu Deus, que foda-se aqui! Ai, como você tá, amiga? Ai, meu Deus. Cadê o Apollo? Ele... Por que você tá com esse uniforme? Cadê o Apollo? Ele tá no vestiário. Vamos lá. Não, tá doida? Se eu falar ele vai me matar e você é expulsa também. Então eu vou sozinha. Não. Eu já tô... Tô cansada de falar desse ponto. Sério. Ai, amiga, esquece. Foca agora no seu cabelo. Até porque é estresse. Acaba com o cabelo. Bicha! Que toque de iPhone é esse? É um suco pobre desse? Tira isso! Oi. O quê? É sério isso? Tá, ela vem coisa. Tá bom. Vem pra ele agora. Vem, Johnny. Vem, Johnny. Tá, vamos. Cara, eu não jogo no seu time. Eu gosto de uma garota aí. Olha só. O bolsista que o meu pai colocou aqui. O teu pai trabalha pro meu pai. O meu pai nunca mandou teu pai embora? Pô? Dó. De ter uma mulher morta em um acidente e um filho desaparecido. Pensando bem, que família complicada essa sua, hein? Você acha que sua família é perfeita? Você não tem medo de espalhar? O que que seu pai faz mesmo? O ramo que ele tem? Se a presunção sua uma hora vai cavar. Se a coroa sua não é nada. Você pode ter o dinheiro todo mundo. Mas o mundo não gira ao seu redor agora. Olha aqui, garoto. Enquanto isso não acontece, você fica quietinho no seu lugar. Tá entendendo? Cobra rainha falando. Desluga o cabo. Não deixa essa baleia gorda cantar aí nesse palco. Tá. É isso que você tem medo, né? Você não quer que eu participe do teste? Se você sonhar em participar desse teste, eu vou acabar com você. Acabar com você. Ou você quer que eu espalhe que você é apaixonado pela mamãe de trigéria? Não fala assim dela, não. Você não sabe o prazer que é estar de volta. Não, não. Não, não. Não. Eu vou acabar com você, garoto. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você, sai de cima de mim. Eu vou acabar com você, Scott. Eu vou acabar com você, Scott. Tá louca? Gente, me ajuda. Espera, espera, espera. Pera! Deixa ele apanhar mais um... Sai, sua louca! Eu vou acabar com você! Sai, vai! Solta! Sai, solta! Eu vou acabar com você! Solta, vai na bunda! Sai! Sai, sua bunda! Sai! Solta, solta ele! Ih, solta! Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! A louca aqui é ela! E vocês querem saber demais? Ela tá grávida! De trigêmeos! Se você quer saber, o bebê tá morto! Ai, tadinha! Ela é tão inútil que não consegue ter uma criança viva dentro dela! Mas é assim mesmo! Moe fraco não faz bezerro macho e muito menos vivo! Vou acabar com vocês, Kat! O que é isso aqui? É uma puxuda! É uma bruxa na minha frente! Sai daqui, garota! Sai daqui, peraí! Tadinho, vai chegar! Vocês viram a notícia que acabou de sair no Jornal Virtual da Flavinha? Eu vi! A bicha levou uma surra, hein? Mas vocês querem saber? Eu acho que é pouco! Porque eu nunca vi uma bicha tão nojenta igual aquela! Onde já se viu uma pessoa em pleno século 21? Ser homofóbica, racista e gordofóbico que nem ele? Eu vou ter que começar a vim de colher de chumbo pra escola! Não tem a menor condição! Aquela bicha é a própria Chernobyl! Até você, Eduardo, que é crente, tem a cabeça mais aberta que ele! É! Infelizmente as pessoas ainda ficam surpresas com o fato de verem crentes demonstrando a moral próspera! Mas olha, eu generalizo os crentes não, tá bom? Nem todos são assim! Uhum, tá! Eu tô falando sério, Fred! O Apollo não era assim! Ele ficou assim depois que a mãe dele sofreu um acidente de carro! Aí a educação dele foi de mal a pior! Como é que você sabe disso? Eu sou prima dele! Que? Isso é sério? Mas ele nem fala com você? Eu sei! Mas é porque ele tem vergonha da parte pobre e negra da família dele! Então, já que ele pediu assim, eu deixo quieto! Não falo com ele não! Mas de qualquer forma, eu sempre vou orar por ele! Pra que um dia ele possa mudar! Porque eu acredito no melhor da pessoa! E acredito que um dia ele possa mudar também! Eu ia orar pra ele morrer! Oi! Oi, tudo bem? Tudo! Acabei de ver que você postou o vídeo da briga no seu blog! Postei sim! Tá dando um pouco de views! Sua cabela tá tão linda hoje! Obrigada! Eu tô me sentindo muito bem assim! Eu te acho linda, Fred! Epa! Que negócio é esse que tá acontecendo aqui? Oi! Você não é minha melhor amiga que me conta tudo? Se você tivesse visto, Marcos! Parecia um bolo de gente rolando no chão, cara! Nossa! Eu não acredito que eu perdi isso, hein! Pode te falar um negócio! A escala tá gostosa, viu? Ah, eu não sei de nada! Se ela vacilar eu pego! E você tirou alguém? Porque se o Matheus pegasse falando isso... Foda-se! Agora em rico, hein! Nossa! Aquela pô que rasgou o meu uniforme de churidinha! Fala não, ele sujou todo, a gente tinha que trocar de calça! Mas e aí? O que vocês estavam conversando hoje? Ah, ele tava querendo que eu não participasse do... Você quer saber? Vem cá! Ué! Peraí, peraí! A gente mudou o texto! Como vocês se chamam? Não, não, não! Já deu por hoje! Por favor, gente! Gente, vocês sabem o que eu acho? Só mais não tem problema não! Só mais não tem problema não! Vamos fazer isso! Como vocês se chamam? Os caras de potência! Max Cortez! Pera! Max o que? Cortez! Gente! Gente! Seguinte! O que é isso? Eu tô pensando aqui! A Camila, professora Xixi, até agora não voltou! Não sei o que aconteceu com ela! Então a gente vai embora! Não! Não vai embora! Eu não vou decidir nada sem ela! Mas eu acho que só mais uma apresentação! Não tem problema nenhum não! A hora que ela chegar, ela vê os aniversos! Ah! Vai dar tudo certo! Gente! Vamos! Senta! Sim! Mas eu tenho certeza que ele vai impressionar muito vocês! Gosto de ser imaduro com você! Gosto de me entregar e me perder! Quero poder implicar com todas suas maneiras! Fumando qualquer coisa pra me entreter! Me arrisco nessa vida só pra ver você! Toda nossa juventude corre pelas veias! É que eu sou fraco, frágil e estúpido! Pra falar de amor! Mas se for com você eu vou! Eu vou! Uou! 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 É que eu sou fraco, frágil e estúpido! Pra falar de amor! Mas se for com você eu vou! Eu vou! Uou! 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 Você tá bem? Não! Aquelas meninas são muito massas! Eu só queria fazer o teste! Mas aquele Apolo, tudo ele quer falar pra gente fazer! E Gordo não pode fazer isso! Gordo não pode fazer aquilo! Eu já cansei dessa vida! É! Falar que Gordo não pode dançar! Eu entendo bem o que você tá sentindo! Mas olha! Agora você tem uma amiga! Sério? Sério! A gente vai fazer uma festa enorme pra provar que Gordo pode fazer o que quiser fazer! Então Gustavo! Aquela bruxa da Flavinha deu um tapa no meu rosto hoje! Garoto! Se você não fizer o que eu te mandei o mais rápido possível! Eu vou acabar com você! Eu vou soltar tudo que eu tenho de você! Que tá no meu celular pra todo mundo! E vai voltar a sentar com os excluídos! Gustavo! Eu quero isso rápido! Não me interessa como você vai pegar ou descobrir alguma coisa daquela garota! Se você vai ter que beijar ela! Se você vai ter que ficar com ela! Não me interessa! Você tá aqui pra me servir! Então faça isso direito! E outra! Tem que ser o mais rápido possível! Porque você sabe que a rainha aqui não gosta de esperar! Porque esperar engorda! Então ó! Agiliza! Agiliza garoto! Senão você já sabe o que vai acontecer com você! Não é? Olha! Escuta aqui Apolo! Quem você pensa que você vai falar assim comigo hein? Eu não vou conseguir nada! Olha aqui Apolo! Eu... Eu tô tentando tá bom? Eu tô tentando me aproximar mais da Flavinha! Só que... Ela é muito reservada sobre a vida dela! Mas... Olha! Não preciso esperar nada pra ninguém não! Não preciso esperar nada! Me dá só um pouco mais de tempo! Relaxa! Eu vou conseguir! Só espera mais um pouco! Frente! Eu quero ficar sozinho Duda! Tá bom! Eu só vou embora daqui depois que você me contar o que que tá acontecendo! Eu não entendo Duda! Eu achei que eu já tinha superado tudo que eu já tinha passado! Mas aí eu vejo aquele menino falando aquelas coisas pra mim! Pra você! Pra Suzy! E trouxe lembranças do meu pai! E trouxe lembranças do meu pai! Eu... I... Eu... Z... Eu... 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 Tu... Eu.... A心... Eu sei! Eu sei... Eu cuí! Bateu tanto, mas tanto que meu rosto sangrou, a mão dele era tão pesada, eu achei que minha cabeça ia ser arrancada, eu não entendi o motivo de todo aquele ódio, não entendi o motivo de tudo aquilo. Hoje eu entendo, eu já sabia que eu era Gui. Nossa Fred, você ainda mora com ele? Sim, ele já tá velho, já teve três infartos, mas eu cuido dele, ele é o bem mais precioso que eu tenho. Nossa Fred, eu não sei nem o que você, eu sou uma pessoa muito batalhadora. Eu não posso deixar aquele menino tratar todos como ele acha que tem que tratar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Gosto de ser imaduro com você Gosto de me entregar e me perder Quero poder implicar com todas as suas maneiras Fumando qualquer coisa pra me entreter e a risco... É fácil... ...